Boa tarde galera, boa tarde Valéria, em seu nome eu queria cumprimentar e agradecer todo o movimento que organizou essa atividade aqui em Franco da Rocha Cumprimentar a Taiana e cumprimentar os servidores da prefeitura que estão trabalhando para que isso possa acontecer A Dona Neiva, que é a nossa representante do Poder Legislativo e rapidamente gente, deixar um recado para vocês aqui Nós estamos vivendo num momento no país e no mundo de muitos conflitos, não é isso? E no momento de crise principalmente, esses conflitos vão ficando cada vez mais evidentes As pessoas vão perdendo a vergonha de expor os seus preconceitos E a gente chega à conclusão de que a gente vive num país em que a lei garante direitos iguais para todos, mas que a realidade não é bem assim É por isso que é bom eventos como esse, que não tem o intuito, eu tenho certeza, de converter ninguém ou de agredir ninguém Mas sim de dizer para milhares e milhares de pessoas, jovens, moças, rapazes, trans, gays, lésbicas Que eles têm direito a ser felizes Esse é o importante de um evento como esse Acho que é esse o recado, Dona Neiva, que socialmente e politicamente a gente transmite hoje para Franco da Rocha, região Que Franco da Rocha é uma cidade plural, acolhedora e respeita todo e qualquer tipo de manifestação cultural, religiosa, de gênero, de raça e de crepe Um grande abraço e uma boa festa a todos, valeu! Dona Neiva e Fernandes vai dar um oizinho para vocês de menino Boa tarde a todos Obrigada Valéria pelo convite É como o prefeito falou, nós temos que respeitar as adversidades E não ter medo mesmo de ser feliz E Franco da Rocha esperava muito por esse momento E nós estamos aqui e estou lá na Câmara Defendendo este evento e todas as adversidades que é inteira que estejam Então muito obrigada mesmo e boa festa para vocês E sejam felizes de verdade E agora com vocês a responsável de acreditar nas minhas loucuras Daiana Garcia, secretária de Cultura Municipal Sabe o que que é amor? É porque se eu tivesse nascido homem, cá aqui estaria toda montada, entendeu? Aí é que está o segredo da coisa É Olha, eu vou falar uma coisa para vocês Que assim, toda a equipe da Secretaria de Cultura que está aqui hoje A gente conversou e todo mundo acordou com um sentimento muito bom Sabe? A cultura, a Secretaria de Cultura tem como principal missão Quebrar barreiras e ajudar o ser humano a se expandir A expandir, a crescer como homem, a crescer a mente É para isso que a gente trabalha Então esse evento aqui hoje, para nós É um marco da quebra de vez De qualquer tabu Que outras pessoas da cidade podem criar e podem acreditar Mas a gente está aqui hoje Para com muito respeito mostrar que vai ter parada sim Tá? Vai ter e vai ter mais Entendeu? Porque essa cidade é de todos E esse governo governa para todos A gente tem que focar naquilo que nos aproxima E não nas nossas diferenças Diferença todo mundo tem, meu bem Cabelo preto, cabelo louro, qualquer coisa O que isso muda na vida de alguém é ou não é? Então, bora focar na nossa semelhança Que é ser feliz, dançar E botar esse mundo para frente aqui Um beijo enorme para todos vocês Viu? Obrigada a essa prefeitura babadeira Um beijo enorme para todos vocês